A CIDADE NO BRASIL 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 E a CIDADE NO BRASIL Dar-vos parabéns, dar-vos parabéns a todas as pessoas que entendem que é absolutamente fundamental de ir para a rua, que é o sentido fundamental, que é o real, mas também as várias marchas algebéticas que temos, que é preciso virar alguma contrariada de silêncio, que é preciso virar alguma contrariada de invisibilidade, portanto, dar-vos parabéns e se não querem as danas, não há mais. Durante o ano podem-se alhear esta luta de momentos focos. Cada pessoa pode ser ativista, nos seus amigos próximos, na sua família, na escola, no dia, no seu trabalho, no espaço público, junto com os seus amigos. Portanto, é uma luta de facto de todas as pessoas que entendem que é muito importante.